O Calheiros, vamos falar em toda a vitória do Vasco no clássico contra o Botafogo e segue a freguesia, né? Vamos falar, vamos falar. É o negócio de sassar aí? Normal, 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 reconhecido, mais uma vez, reconhecido aí pelo seu Montenegro, parabéns. Normal, normal. Seu Fernando, seu Fernando Montenegro. Falar do jogo, vamos falar do jogo, é simples falar do jogo. O falar do jogo é o seguinte, o Vasco começou bem, começou ali com desfalques. Vasco com desfalques, começou ali em ponto do seu ritmo, um jogo parelho, o Botafogo também ali brigando, tentando, chegando. O Vasco abriu o placar no gol do Tales, que foi anulado corretamente, num chutaço de fora da área do Pikachu, jogando com vontade, aquela coisa. O Marcos Júnior, surpreendentemente, muito bem e tal. E aí o Vasco começou, fez um bom primeiro tempo, poderia ter feito mais de um, inclusive. Fez 1x0 com o Ribamar, nosso querido Ribamar, que a relação de amor e ódio que a gente tem com o Ribamar. O Ribamar foi lá numa bobeada da defesa, aquela coisa toda, fez um gol 1x0 e saiu pro segundo tempo, tranquilo, com um jogo difícil, um jogo parelho, mas um jogo 1x0 com a vantagem. Foi pro segundo tempo, chegou no segundo tempo, o Vasco custou a entender as substituições lá que o técnico do Botafogo fez. E aí os primeiros, talvez, sei lá, 10, 15 minutos, foi um sufoco do cacete. Foi um sufoco, o Vasco não se entendeu no jogo, o Botafogo empatou, o Calu lá entrou cheio de perna, o Pikachu parecia que tava com medo do cara, não entendi. E aí o Botafogo empatou, poderia ter virado, mas, mas, o Vasco arreitou o time, o Ramon arrumou o time, meteu o catatal ali, segurou a onda do Calu, e aí, aí entrou o Cano em jogo. E aí, quando o Cano entra em ação, é Cano neles, o Cano que, inclusive, já tá até na Premiere, tá na Premiere, lá, nosso querido Dandana arrou Cano nele. E aí, meu camarada, 2x1, Botafogo tomou, é igual o Box, o Box, tu dá aquela, o MMA, o MMA que é mais atual, dá aquela pancada, o cara ficou grogue, e aí o Catatal, meu camarada, Catatal, estilo Rivaldo, deu-lhe uma porrada, na ponta do queixo, Botafogo, Pimba, e Calheiros, narrou assim, o gol de Catatal. Bota aí, meu irmão. O Júlio tentou, tocou, mas sobrou pro Catatal, colocou, fez o seu gol. Gol! Que é o caixão! A bola aí era defensável, hein, não falhou o Cavalieri, não? Não, não era defensável, não. Foi lá no cantinho, lá no cantinho. E aí, o que aconteceu? Eu acho que o segundo gol é que o Cavalieri deu mole. Não, fez uma defesa absurda, cara. Pô, mas... Era que cabeçou na cara dele, cara. O chão, o cabeçou no chão. Mas não tinha como, outra coisa, a bola foi ali, cara. Quem vacilou, foi lá, depois eu vou falar. E aí, e aí é o seguinte, aí o Vasco fez 3x1, e aí começou a deitar o rolá, abriu o parquinho, toque daqui, toque dali. Essa é uma crítica que eu faço, inclusive, ao Ramon. Então, o Vasco tinha que ter partido pra cima e metido 4, 5, porque dava. Porque dava, o Vasco é um jogo dominado, completamente dominado. O correligionário Lopes Maravilha, ele disse que o melhor em campo foi o Fernando Miguel. Sim, pode ser considerado um dos melhores em campo, porque fez uma baita defesa no jogo lá. O que que aconteceu? Porque eu vejo o jogo, eu analiso o jogo de forma imparcial. Não tem esse negócio. E aí o Vasco poderia ter metido 4, 5 ali, mas aí o Vasco começou aquele negócio de querer tocar a bola pra aqui, tocar pra lá, tocar pra aqui, tocar pra lá. E aí numa jogada lá do Calu cheio de perna, aquela coisa toda e pra cá pra lá, o Botafogo fez segundo gol. E aí o Vasco parece que entrou em desespero e o Botafogo foi pra cima, meio que tentando botar um sufoco lá e quase empatou o jogo. E aí o goleiro tem que aparecer, o goleiro está lá pra isso. Eu até poderia eleger o Fernando Miguel, melhor doido, mas o goleiro está lá pra isso, Fernando Miguel. Só um adendo, só um adendo aí, o seu brilhante comentário. No primeiro tempo, o seu goleiro já havia feito pelo menos umas três. Uma delas com a cara, inclusive, no primeiro tempo. Só pra deixar... Mas não foi um lance, foi um lance. Ali foi um lance lateral e tal. O Vasco também perdeu a oportunidade. O Tales meteu uma bola que a bola chegou a triscar na trave e tal. E aí é isso, o Vasco venceu, o Vasco venceu, teremos aí mais dois confrontos. Na verdade, mais três, né? Porque tem um jogo de voto também do brasileiro. Mais dois confrontos aí agora próximos que tem aí pela Copa do Brasil. Um jogo para ele. E venceu o Vasco e venceu porque o Botafogo, de fato, reconhecidamente, reconhecido pelo presidente, é o peguês. E aí a gente tem o... Preparamos hoje também, temos aí um powerpoint, a tabela pra ver como é que funciona. Estamos aí. Temos nove jogos. Nove, tá aí. Nove jogos. E aí tá lá em branco. Bem grande, bem grande. Cinco vitórias igual o nosso rival lá. Temos lá saldo de gols melhor, temos uma campanha melhor e dispensamos esse jogo a menos. Não quero mais jogar. Eu não quero. Não preciso. Esse sim é o melhor do Rio de verdade. Porque não precisa jogar. Hoje você tem razão. Hoje você tem razão. Essa é a realidade. Mas eu não vou... Vou participar dessa palhaçada que foi aqui sexta-feira. O cara mudou. E o pior é que o Araújo permitiu que o imbecil do Bilula e esse idiota aqui embaixo mudassem 20 anos de programa. O programa o que que é? O time perde, todo mundo sacaneia. E o Araújo permitiu que esse idiota e o imbecil lá que faz a operação que acha que é alguma coisa... Mudasse 20 anos de programa... Não fale meu nome, Ivão. Mudasse 20 anos de programa. Não fale meu nome. Mudasse 20 anos de programa. Quero direito de resposta. Mudasse 20 anos de programa. Mudasse 20 anos de programa, que foi sempre assim. O time perde, todo mundo sacaneia. O time vem querer fazer powerpoint, o cacete, saiu do programa. Eu não tenho realidade nenhuma. Eu mostro a realidade. O final de sexta-feira foi a realidade de o quê? Na semana que vem você vai ser ultrapassado de novo. Não é só pelo Flamengo, não. Vai ser ultrapassado por todo mundo. Não pode é mudar 20 anos de programa, o que foi o que você fez lá. Você não pode mudar 20 anos do programa. Primeiro que você não é ninguém. É um mendigo que chegou agora e está querendo sentar na janela. Então o Araújo permite isso porque é um bruxo. Não, não, não. Era para ter tirado o ar, os dois, os dois. O Bilula e o Calheiro. Era para ter tirado o ar, mas não fez. Não fez porque é um frouxo. É um frouxo. É um frouxo. Eu não ia participar daquela palhaçada aqui para mudar. Para mudar o programa, o que o programa faz há 20 anos. Ele simplesmente mudou porque gritou mais alto que o Araújo. O Araújo saiu também e foi lá para o outro lado. Não fica irritado comigo não, Décio. Eu não fico irritado com você não, rapaz. Fica não, Décio. Eu tenho um time 40 vezes melhor que o seu. 40 vezes. Vamos comparar, vamos comparar. 40 vezes. Agora dá para comparar. Porque nós temos... E assim vai ter um jogo a menos. É isso aí, Calheiro. Tamo junto e misturado. De vascaíno para vascaíno. Aqui é Vasco.